Olha, hoje pela madrugada, bandidos invadiram uma emissora de rádio em Fran, que levaram fios de energia e deixaram o local também na escuridão. Os funcionários foram dispensados pela manhã e a rádio ficou fora do ar. O locutor levou um susto quando chegou para trabalhar e viu a rádio no escuro. Foi uma surpresa desagradável. Eu entro no ar todo dia às oito, seis horas o Toninho, que faz o programa com o Passariante, me ligou e falou, a gente está fora do ar, roubaram os cabos. Aí você vem imaginando qual o furto seria, mas pela quantidade de cabos que levaram e pelo prejuízo da rádio e outras empresas que trabalham aqui no prédio, é muito triste. A emissora de rádio que fica nesse prédio, localizado em uma das avenidas mais movimentadas de Fran, foi atacada por bandidos. O ataque aconteceu durante a madrugada. Câmeras de segurança de um estabelecimento flagrou a ação. Os suspeitos são esses dois homens, que atravessam a avenida. Um deles está com uma mochila. Eles seguem em direção ao prédio. As imagens não mostram, mas a dupla vai até o quadro de energia. Enquanto um tenta arrombar, o outro fica na avenida, monitorando a movimentação. Os ladrões parecem estar agitados. Depois de algumas tentativas, concluem a ação e em seguida vão embora. Os criminosos ficaram aqui no local por cerca de 20 minutos. O alvo deles, fiação. A gente pode ver aqui na caixa de energia que eles cortaram os cabos de três relógios, sendo que um deles pertence à rádio, que acabou tendo a programação interrompida. A escuridão tomou conta da rádio, que ficou fora do ar por mais de sete horas. Por causa da ousadia dos ladrões, não teve expediente. Os funcionários foram dispensados. Um prejuízo de mais de 10 mil reais. As imagens vão ajudar a polícia a identificar os criminosos. Até agora, ninguém foi preso. É triste. Eu estava conversando mesmo com um policial que você prende um bandido como esse. No outro dia, ele está solto e cometendo os mesmos furtos. E é interessante que na mesma madrugada que foram furtados os fios da rádio, o hidrômetro em frente foi furtado também. Quer dizer, a gente lamenta a falta de segurança que a gente anda. Então, hoje, para você, foi frustrante em se deparar com todo esse cenário. Não teve o seu programa diário de todas as manhãs? Hoje não teve. A gente não sabe que hora vai voltar no ar. Mas eu espero que amanhã tudo seja normalizado. Infelizmente, a emissora de rádio, deixa eu mandar o nosso abraço, nossa solidariedade aos amigos aí da Mais FM, ao Renato Vale, e em nome dele, todos os amigos que trabalham na Mais aí. Aí, a situação é essa. Olha o tamanho do cabo, né? O cabo é um cabo... Olha o hidrômetro ali, né? Arrebentaram o cano, pegaram até... Olha, levam tudo. Os caras vão passando, vão mexendo ali, mexendo aqui. Onde eles acreditam que tem algo de valor, que eles conseguem trocar por droga, porque isso aí é ladrão, é nóia? Isso aí é nóia, né? É o famoso craqueiro, o famoso maconheiro, né? É o cara que está ali, o cara que gosta de cheirar um pó. É o cara que está para a rua procurando coisa de valor para conseguir trocar por droga, né? E o cabo é muito grosso. Agora, eu não consigo entender como que o cara corta uma afiação como essa e não dá nada, né? Não tem nada. O cara não toma um choque, não dá problema nenhum. Então, olha o tamanho do quadro, né? De força, são cabos grossos. Os caras arrancam... Olha só. Como que você vai pegar um alicate, a força ali está passando normalmente. Ou o cara entende muito, né? Que eu acho difícil o cara ser um eletricista para fazer isso. Ou o cara não entende nada, ele vai, arranca e se tomar choque, ele joga de ponta cabeça. Ele levanta, porque o capiroto está com ele. Ele levanta, vai lá e corta de novo. E o capiroto segura o tchan. É, não tem explicação. É, porque o cara... Rapaz, eu falo sempre aqui. Você vai trocar uma tomada na tua casa, você toma choque, né? Tenta trocar a extensão do seu chuveiro, para você ver. Já dá um trabalho danado, você não consegue. Tem que ser com especialista muitas vezes. Aí o cara vai lá, o nóia, arranca o cabo. Ui, vem aqui comigo, ó. O cara pega aqui. E, ó, não dá nada. E toma... E choque. E ele... Opa! E levanta de novo e vai de novo. E vai de novo. Eita, não dá nada. É.